Revoltadas, mas implacáveis. Cerca de duas mil pessoas saíram às ruas de Kiev em protesto contra a política de austeridade do governo ucraniano. Munidos simbolicamente de abóboras veteranos da guerra soviético-alemã, antigos trabalhadores da central de Chernobyl, pequenos e médios empresários, entre outros, derrubaram uma vedação de metal e tentaram invadir o Parlamento. Um objetivo frustrado por uma autêntica muralha de agentes policiais que viveram uma quinta-feira negra. Um polícia foi hospitalizado e três pessoas acabaram detidas. Graças ao plano acordado com o Fundo Monetário Internacional no ano passado, Kiev conta receber 15 mil milhões de dólares. Para isso, terá de cortar drasticamente as despesas orçamentais. Mas a pressão crescente sobre os contribuintes está bem longe de gerar consenso.